Oh, 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 ele pode Oh, 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 ele pode Deus pode restaurar o que perdido está É só você crer suas promessas, confiar Não desista de Deus, ele não desiste de Deus Deus pode Eu não desiste de Deus Amém. Oh 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 Ele pague Oh 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 Ele pague Ele pague Oh 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 Ele pague Ele pode Ele pode Ele pode Ele pode Ele pode Ele pode Não desista de Deus Ele não desiste Ele pode 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 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4